E no vídeo de hoje a gente vai ver aí como pedir aposentadoria por idade pela internet ou telefone. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom pessoal, aposentadorias aí por idade, salário e maternidade urbanos poderão ser concedidas de maneira automática pela internet no site do meu INSS ou pelo telefone 135. A expectativa do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, é que de 15% chegando até 20% dos pedidos possam ser atendidos de maneira imediata por esses dois canais aí, pelo telefone e pela internet, sem a necessidade de comparecer presencialmente às agências. Então no vídeo de hoje você vai ver como que você vai fazer esse procedimento aí, né? O pedido, ele poderá ser concedido de maneira automática no caso da aposentadoria por idade. Caso os solicitantes tenham completado pelo menos 15 anos de contribuição e tenham a idade mínima de 60 anos se forem mulheres e 65 anos se forem homens. Além disso, o segurado, ele não pode estar aposentado. Já o salário e maternidade, ele poderá ser concedido de maneira automática para as mães após o nascimento dos filhos. Vale dizer, vale lembrar que o sistema, ele vai checar a certidão de nascimento da criança e o vínculo empregatício da mamãe. Os benefícios solicitados antes do parto, eles não serão atendidos imediatamente. Serão encaminhados pelo próprio sistema para análise. Caso se enquadre nos requisitos, os processos serão concluídos em até 30 minutos após a análise do próprio sistema, que vai consultar aí de maneira automática os bancos de dados disponíveis para poder verificar as informações. O atendimento por telefone, ele funciona de segunda a sábado. Repito, segunda a sábado, das 7 da manhã, podendo chegar até as 22 horas. Vale dizer que no início da manhã, no final do dia, segundo o INSS, a demanda é menor e os horários podem ser aproveitados pelos segurados, mas você pode ligar das 7 às 22 horas. A ligação é gratuita de telefone fixo ou público e tem o preço de ligação local quando a ligação é feita pelo celular. Pela internet, basta você acessar o site Meu INSS pelo computador, que é esse site que aparece aí no seu vídeo. No final, eu vou deixar a descrição para você. Segundo o INSS, o canal tem mais de 7 milhões de usuários cadastrados, né? Então eu vou deixar o link do site aí para vocês na descrição do vídeo, né? Bom, vale dizer que tem muito mais comodidade com esse atendimento. A orientação do INSS é que todos os pedidos de aposentadoria, salário maternidade, urbanos, sejam feitos de maneira prioritária pela internet ou pelo telefone. Aqueles pedidos que precisarem de uma análise adicional, eles vão ser encaminhados pelo próprio sistema para servidores do INSS. Daí o segurado será acionado posteriormente, ou seja, depois, e poderá ter o pedido atendido ou não, ainda sem a necessidade de comparecer a uma unidade do INSS. E também, né, não tem que necessariamente ir presencialmente entregar os documentos que faltarem. Os sistemas do INSS já vão especificar quais documentos o segurado deverá levar e em qual agência ele deverá comparecer. Vale dizer que será indicada a agência mais próxima da casa do contribuinte e ele terá até 30 dias para ir até o local. Essas medidas tendem a reduzir o número de atendimentos nas agências e oferecer mais comodidade ao cidadão. Antes o contribuinte precisava fazer o agendamento prévio para depois então comparecer presencialmente a uma agência do INSS e entrar com o pedido do benefício. Para você ter uma ideia, você que está assistindo esse vídeo aqui, né, apenas lá no Distrito Federal, o tempo de agendamento para a aposentadoria leva aí 26 dias em média e para o salário maternidade 16 dias. Então a ideia de fazer pela internet, pelo celular, pelo telefone, é uma ideia de agilizar esse procedimento aí para você. Bom, e quem que não tem telefone e internet? Como que faz, né? Porque tem gente que não tem telefone, tem gente que não tem internet, tem aquelas pessoas bem humildes. Bom, em último caso, se não puder usar nem o telefone nem a internet, né, nem que você não consiga usar a internet e o telefone emprestado, né, não tem como realmente, né, aí nesse último caso aí o segurado ainda poderá ir presencialmente à agência para poder solicitar os dois serviços. Não haverá mais, no entanto, o agendamento, né, mas aí eles dão um jeitinho lá e te atendem, afinal você não tem telefone nem internet. O plantão de atendimento. A partir aí de agora, né, equipes da diretoria de atendimento do INSS vão estar de plantão nas centrais telefônicas do 135 e nas principais agências do país, para poder acompanhar aí a entrada em operação do requerimento de benefícios sem agendamento. Bom, pessoal, e para finalizar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as pensões, né. A concessão automática do benefício vai ser ampliada para outro tipo de aposentadoria e pensões também, né. Isso vai refletir nos demais serviços do INSS, uma vez que o servidor não terá necessidade de analisar esses processos e o tempo deles poderá ser usado para analisar outros benefícios. Pesa como um todo no serviço, reduz o tempo de atendimento do cidadão e evita deslocamento. Então é isso, basicamente você consegue fazer o agendamento aí tudo pelo telefone 135 ou por esse site que aparece aí para você. Qualquer coisa eu vou deixar na descrição do vídeo e dúvidas, por favor, perguntem aqui. Eu peço que vocês inscrevam-se aí no canal para poder receber mais vídeos como esse. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, dicas para economizar dinheiro, dicas para poder se aposentar, enfim, várias coisas bacanas aí para deixar suas finanças redondinhas. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é totalmente grátis, né. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida e que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho